Música Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que com os acontecimentos que têm acontecido pelo Brasil e pelo mundo, eu quero te dar uma alerta. Jesus brevemente voltará. E a Bíblia diz que ele vai levar para si um povo santo, um povo especial, zeloso e de boas obras. Gostaria de pedir a você, para você fazer uma aliança com Deus, porque a volta de Jesus está às portas. E você precisa fazer parte do arrebatamento da igreja. Este programa é o programa Esperança no Seu Lar. Eu quero dizer para você que a partir de agora ele está no ar para te trazer novas de grande alegria. Eu vou sair para um rápido intervalo e daqui a pouco estarei de volta, se Deus quiser. Música Venha participar da programação da igreja Catedral Esperança. Nesta terça-feira, Culto da Família. O milagre de Deus espera por você na Catedral da Esperança. Quinta-feira, Culto de Libertação. Música Venha para a Catedral da Esperança, porque Deus aqui vai ter um grande milagre, uma grande prosperidade na sua vida, como Ele fez com a minha. Domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Já tem 9 anos que eu estou aqui na Catedral da Esperança e Deus tem operado grandes milagres nas nossas vidas. A cura do meu filho, a conquista do nosso próprio negócio, a nossa empresa, muitas bênçãos mesmo. E domingo, às 19 horas, venha celebrar a Deus. No Culto, celebra-te! Catedral Esperança A gente tem buscado muito em Deus na Catedral da Esperança. E Deus nos abençoou com a empresa e agora futuramente nos abençoou com o nosso lar, nossa casa própria. Avenida Perimetral, quadra 70, lote 12, 13, Setor Nova Esperança, em frente ao supermercado Super Store. E Avenida Mangalô, quadra 13E, lote 1, em frente ao supermercado Pretas. Assembleia de Deus, Catedral da Esperança, uma aliança com você. CR Prestadora de Serviços, Há 10 anos no mercado, com transparência e seriedade. Prestando serviços de guarda-vida, segurança, serviços gerais, jardinagem, portaria, e entre outros. CR Prestadora de Serviços, telefone 3224-3655. Venha fazer o seu curso de teologia no Instituto Bíblico Catedral da Esperança. Introdução Bíblica, Pentateuco, Apocalipse, e muito mais. Seja um obreiro conhecedor da palavra. Instituto Bíblico Catedral da Esperança, Avenida Perimetral Norte, Jardim Nova Esperança, telefone 3271-1497. Estamos de volta com o nosso programa Esperança no seu lar. Muito boa tarde, obrigado pelo carinho da audiência, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Olha, eu quero dizer para você que Deus tem realizado muitas maravilhas, muitas curas, milagres, nas nossas igrejas Catedral da Esperança. Nós temos um culto de libertação às quintas-feiras. É um culto de campanha onde você possa estar fazendo uma campanha, e eu quero dizer para você que, através dessas campanhas, Deus tem abençoado muitas pessoas. Nós vamos agora ouvir o testemunho de pessoas que foram abençoadas por Deus. E quero dizer para você que essas bênçãos também, elas podem te alcançar. Basta você acreditar na força que há nos braços de Deus. Vamos ouvir esses testemunhos agora, em o nome do Senhor Jesus. Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui juntamente com o doutor Otávio. É um prazer muito grande poder recebê-lo aqui no programa Esperança no seu lar. Ele que tem um testemunho maravilhoso para contar. Eu gostaria, neste momento, de cumprimentar com a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, pastor Daniel. A paz do Senhor, você de casa. Maravilha. Doutor, conta o que Deus realizou na sua vida, na igreja de Santo Antônio, na igreja Catedral da Esperança, ali, administrada pelo pastor Zé Ramos. Eu estive fazendo o processo para tirar a CNH e fui no dia da prova. Chegando no dia da prova, nós estávamos já na campanha, na nossa igreja, do copo com água. O copo abençoado, nós estamos ungindo e preparando, entregando para as pessoas para ser levado. E eu fui, fiz a prova, e me bombei pela quinta vez. Pela quinta vez eu fui reprovado. E logo após a reprovação, eu lembrei que eu tinha levado o copo com água, acreditando com muita fé, eu tomei meu copo com água, e fui conversar com o diretor da banca, que naquele dia estava presidindo a banca. Logo após, conversando com ele, ele falou assim, olha, algo extraordinário vai acontecer. Eu nunca imprimi uma nova folha de teste, a sua nova folha de teste está aqui, assinada e você está aprovado. Deus fez o milagre. Amém. Maravilha, está vendo você? Deus tem uma bênção para você também. Faça uma campanha, esteja orando, esteja visitando uma das nossas congregações, Catedral da Esperança, você de Santo Antônio, da região, das fazendas aí, procure a Igreja Catedral da Esperança, o pastor Ramos, estará com equipe de obreiros para orar por você. E o que você tem para dizer aí, doutor, para as pessoas que estão nos assistindo neste momento? O Deus do milagre está nessa obra, essa obra tem sido abençoada, porque nós temos fé, e acreditamos no Deus do impossível. Maravilha, venha para a Catedral da Esperança, pois Deus tem uma bênção, um milagre para a sua vida. Deus abençoe. Vai acontecer milagre, hoje aqui, vai acontecer milagre. Maravilha, maravilha, nós estamos aqui com o programa Esperança no seu lar, a Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Esperança, com este programa abençoado. E estamos aqui colhendo alguns testemunhos de pessoas que foram grandemente abençoadas através deste ministério. e eu gostaria de cumprimentar o nosso irmão Glaucio nessa hora, a paz do Senhor querido. Paz do Senhor, pastor, como vai? Maravilha, maravilha. Eu gostaria que você contasse o que Deus tem feito na sua vida, que eu tenho certeza que Deus tem milagre, que Deus realizou milagre na sua vida. Eu gostaria que você contasse esse momento. É verdade, pastor. Em julho de 2011, a minha filha foi diagnosticada com leucemia LLA. Para mim, meu desespero era o câncer no sangue. Eu me desesperei, mas eu firmei em Deus. Em 2013, começo do ano, eu peguei o resultado e graças a Deus, minha filha, está curada. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Que maravilha, você acabou de ouvir esses testemunhos. E eu quero te pedir, esteja visitando uma das nossas igrejas. Deus tem vitória para você. Gostaria também de te pedir que você estivesse fazendo um propósito com Deus de abençoar este programa, depositando uma oferta de amor, de carinho para a manutenção deste programa. Olha, nós fazemos este programa através da fé, viu? Então, eu tenho fé que Deus há de tocar o seu coração e a sua vida e que você há de contribuir para este programa e que Deus vai te honrar poderosamente. Então, esteja contribuindo em um nome do Senhor Jesus. Olha, nós vamos sair para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta, se Deus quiser. Venha participar da programação da Igreja Catedral Esperança. Nesta terça-feira, Culto da Família. O milagre de Deus espera por você na Catedral da Esperança. Quinta-feira, Culto de Libertação. Vem para a Catedral da Esperança porque Deus aqui vai ter um grande milagre, uma grande prosperidade na sua vida, como Ele fez com a minha. Domingo, às nove horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Já tem nove anos que eu estou aqui na Catedral da Esperança e Deus tem operado grandes milagres nas nossas vidas. A cura do meu filho, a conquista do nosso próprio negócio, a nossa empresa, muitas bênçãos mesmo. E domingo, às dezenove horas, venha celebrar a Deus. No culto, celebra-te! Catedral Esperança. A gente tem buscado muito em Deus na Catedral da Esperança e Deus nos abençoou com a empresa e agora futuramente nos abençoou com o nosso lar, a nossa casa própria. Avenida Perimetral, quadra 70, lote 12 e 13, setor Nova Esperança, em frente ao supermercado Super História. E Avenida Mangalô, quadra 13 e lote 1, em frente ao supermercado Bretas. Assembleia de Deus, Catedral da Esperança, uma aliança com você. CR Prestadora de Serviços, há 10 anos no mercado com transparência e seriedade, prestando serviços de guarda-vida, segurança, serviços gerais, jardinagem, portaria, e entre outros. CR Prestadora de Serviços, telefone 3224-3655. Venha fazer o seu curso de teologia no Instituto Bíblico Catedral da Esperança. Introdução Bíblica, Pentateuco, Apocalipse, e muito mais. Seja um obreiro conhecedor da palavra. Instituto Bíblico Catedral da Esperança, Avenida Perimetral Norte, Jardim Nova Esperança, telefone 3271-1497. Estamos de volta com o nosso programa Esperança no Seu Lar. Chegou o melhor momento deste programa, que é o momento da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e logo após nós estaremos orando pela sua vida e a vida da sua família. Vamos ouvir a palavra de Deus a partir de agora. E agora você vai ouvir uma palavra de Deus com o pastor Samuel Brasileiro Filho. Olá, com muita alegria, eu quero vos cumprimentar a todos que estão nos assistindo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Constitui para mim uma alegria, poder estar usando esses microfones e levando até o seu lar a palavra que transforma, que redime e que dá esperança para todos aqueles que têm o interesse de ouvir e guardar a palavra de Deus. Quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a todos quanto têm nos ajudado e quero fazer um apelo aos nossos ouvintes que nos ajudam a manter esse programa. É o desejo do meu coração continuar levando a palavra. E se você, que pode estar nos ajudando, Deus irá lhe abençoar. E eu quero aproveitar e transmitir aqui uma palavra a qual Deus tem colocado no meu coração, que está registrado em Atos, capítulo de número 20, e o versículo 22 a seguir, que diz assim, E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Mas eu nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós por quem passei pregando o reino de Deus, não me verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu, bispo, para apacentar-lhes a igreja de Deus, que é Ele resgatou com o Seu precioso sangue. Meus prezados, eu vejo aqui algo que aconteceu na vida de um homem que traz para nós que vivemos nesse século 21 uma responsabilidade muito séria com a pregação do Evangelho, como bispo, como pastores, fazendo a obra de Deus com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque Paulo nos dá aqui algum exemplo que talvez se isto tivesse acontecendo na vida de todos nós nesse século 21, teríamos deixado, abandonado e deixado de lado de transmitir o que Deus determina para todos nós estar fazendo, que é anunciando, aconselhando, admoestando para que todos possam alcançar vitória e graça todos os dias da vida. Os versos, versículos que eu li da Palavra de Deus dizem assim, e agora eis que estou ligado pelo Espírito e vou a Jerusalém. A coisa mais importante para a vida de um homem, de um pregador, seja ele qual for, é que ele deve estar em contato diretamente com Deus através do Espírito Santo. E Paulo nos dá esta lição, ele faz esta declaração, do que estava ocorrendo com ele. E ele, ligado pelo Espírito, disse, eu vou a Jerusalém. Mas ele estava indo a Jerusalém sabendo de tudo quanto ia acontecer com ele. O homem de Deus, Deus o revela para ele as coisas antes de acontecer, porque Deus é maravilhoso e quer estar em sintonia com aquele a quem ele chama, aquele a quem ele capacita para estar fazendo a sua obra. Há milhares de pessoas que está, não está ciente daquilo que Deus tem proposto no coração e muitas vezes quando faz a obra de Deus faz ela relaxada de qualquer forma. Mas existe uma recomendação da parte de Deus para nós não fazer a obra de Deus relaxada, mas com muita graça de Deus, com muita compreensão, com muita sinceridade. e aqui Paulo está dizendo eu vou a Jerusalém, o Espírito tem comunicado comigo e ainda ele diz de cidade em cidade o Espírito Santo tem me revelado e ele me revela dizendo que espera prisões e tribulações. Ora, ele queria ir Jerusalém sabendo do que ia acontecer, mas ele estava disposto a ir, porque ele traz uma outra palavra, ele traz um esclarecimento muito forte e muito claro, quando ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Meus prezados que está nesse momento nos assistindo, Deus através da sua misericórdia tem nos revelado que temos que fazer a obra com seriedade, com sinceridade, porque há milhares de pessoas que estão olhando em nós para ver se nós na verdade estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando. ser crente é uma coisa gloriosa, muito importante, mas ter uma vida de comunhão com Deus não é tão fácil, custa sacrifício. E Paulo estava nos orientando a mim que hoje estou seguindo ao Senhor e pregando a sua palavra. Ele disse que a vida dele não era preciosa. Ele disse mas eu nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus. que esta palavra possa encontrar guarida em todos os corações porque nós estamos sujeitos a qualquer momento nós partir para a eternidade mas temos que estar ciente de que nós estamos no projeto de Deus fazendo a vontade de Deus e às vezes sofrendo tribulações mal entendimento de muitas pessoas sobre a nossa pessoa falando mal e dizendo aquilo que não é verdade mas que nós tenhamos graça para cumprirmos com fidelidade e com sinceridade e fazer a obra de Deus porque nós precisamos de levarmos avante esta obra tão preciosa que Deus vos abençoe que Deus vos dê graça que Deus te dê vitória a todos quanto nesse momento está nos assistindo que Deus o abençoe no nome de Jesus no nome de Jesus maravilha você acabou de ouvir a palavra de Deus neste momento obrigado pelo carinho da audiência e eu quero orar por você agora feche os seus olhos curve a sua cabeça e vamos falar com Deus a partir deste momento Senhor Deus eu quero te apresentar meu Deus este homem e esta mulher essas vidas que precisa meu Deus de ter um verdadeiro encontro contigo Senhor Senhor no início desta programação a Deus eu trouxe meu Deus uma breve palavra dizendo que brevemente o Senhor voltará isto meu Deus deixou esta pessoa meu Deus preocupada Senhor eu gostaria meu Deus que o Senhor trabalhasse no coração desta vida agora e que desse força para ela aceitar ao Senhor como salvador pessoal da vida dela e que ela venha meu Deus procurar meu Deus uma igreja e assim meu Deus seguir os teus passos seguir o teu caminho e que esta pessoa remudar de vida para a glória do seu nome ó Senhor abençoe esta família salva esta moça liberta este rapaz que se encontra agora no mundo da droga quebra agora meu Deus os grilhões de satanás destrói agora meu Deus toda a corrente satânica e deixa esta pessoa livre para te adorar eu quero te louvar Senhor eu quero te agradecer uma vez mais a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concedeu obrigado Senhor obrigado eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus que vive e que reina para todo sempre amém amém e amém Deus abençoe sua vida Deus abençoe a sua família e que a mão de Deus continue estendida sobre você até a próxima quarta-feira neste mesmo horário se Deus quiser um beijo no seu coração venha participar da programação da igreja Catedral Esperança nesta terça-feira culto da família o milagre de Deus espera por você na Catedral da Esperança quinta-feira culto de libertação venha para a Catedral da Esperança porque Deus aqui vai ter um grande milagre uma grande prosperidade na sua vida como Ele fez com a minha domingo às nove horas da manhã Escola Bíblica Dominical já tem nove anos que eu estou aqui na Catedral da Esperança e Deus tem operado grandes milagres nas nossas vidas a cura do meu filho a conquista do nosso próprio negócio a nossa empresa muitas bênçãos mesmo e domingo às dezenove horas venha celebrar a Deus no culto celebra-te Catedral Esperança A gente tem buscado muito em Deus na Catedral da Esperança e Deus nos abençoou com a empresa e agora futuramente nos abençoou com o nosso lar nossa casa própria Avenida Perimetral Quadra 70 Lote 1213 Setor Nova Esperança em frente ao Supermercado Super Store e Avenida Mangalô Quadra 13E Lote 1 em frente ao Supermercado Pretas Assembleia de Deus Catedral da Esperança uma aliança com você CR Prestadora de Serviços há 10 anos no mercado com transparência e seriedade prestando serviços de guarda-vida Segurança Segurança Serviços Gerais Jardinagem Portaria Portaria e entre outros CR Prestadora de Serviços Telefone 3224-3655 Venha fazer o seu curso de Teologia no Instituto Bíblico Catedral da Esperança Introdução Bíblica Pentateuco Apocalipse e muito mais Seja um obreiro conhecedor da palavra Instituto Bíblico Catedral da Esperança Avenida Perimetral Norte Jardim Nova Esperança Telefone 3271 1497 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri